Andorinha Eu me chamo João, Joana chama Pra mostrar verdes olhos, verde queixa Pra plantar minha crença galopando Quero sol, quero chuva que despeja Minha força tá aí nessa peleja No rastejo arrastado do meu chão Tô fazendo do mote o meu refrão Como é grande e bonita a natureza Oie, oie Como é grande e bonita a natureza Oie, oie Como é grande e bonita a natureza Oie, oie Como é grande e bonita a natureza Oie, oie Como é grande e bonita a natureza O cometa que passa vai passando E a estrela do norte pestaneja Zelação pelo céu alumeando No clarão da manhã a noite fecha Minha sorte no meio dessa riqueza Meu desejo, meu sonho, meu sertão Meu inverno é a promessa de um verão Como é grande e bonita a natureza Oie, oie Como é grande e bonita a natureza Oie, oie Como é grande e bonita a natureza Oie, oie Como é grande e bonita a natureza Oie, oie Como é grande e bonita a natureza Eu sou feito da força do remanso, a paulada do couro me desfecha No momento da fome eu me avanço, pra comer como tudo que me deixa A coragem embarcou nessa foiteza, minha sede abre a boca no rascão Que não sopra por mim, viu meu irmão? Como é grande e bonita a natureza, oh yeah, oh yeah Como é grande e bonita a natureza, oh yeah, oh yeah Como é grande e bonita a natureza Oh yeah, oh yeah, como é grande e bonita a natureza Oh yeah, oh yeah, como é grande e bonita a natureza Oh yeah, oh yeah, como é grande e bonita a natureza Obrigado.